Pessoal, Xerife Barion, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje eu vou falar de um assunto que tá dividindo bastante o meu coração Esse final de semana tem Fórmula Drift em Seattle Uma pista que eu gosto muito, acho que o bank mais rápido da Fórmula Drift E eu não vou estar presente Eu tinha que estar embarcando hoje, na verdade eu tinha que ter embarcado ontem para os Estados Unidos E o motivo de eu não estar presente são vários, né? Mas eu vou... vamos lá, explicar um pouquinho para vocês Primeiro, a gente tá com alguns projetos bem legais para o Corvette Nós fizemos um podcast junto com a Fórmula Drift, né? Tem ali umas duas semanas E surgiram várias possíveis parcerias, várias ideias, várias coisas para a gente fazer E nós acabamos criando um projeto muito legal para o Corvette Que eu tenho certeza que todo mundo, quando souber, vai entender e vai apoiar Mas que eu ainda não posso revelar para vocês Então... logo logo... logo logo não, vou demorar aí um meizinho para poder revelar para vocês os projetos do Corvette O que eu falo é assim, ficou muito claro, eu acho, para todo mundo De que para ser mais competitivo na Fórmula Drift e a gente ter melhores resultados A gente tem que poder se dedicar bastante à Fórmula Drift E hoje, para mim, tá muito difícil, né? Eu... bastante coisa acontecendo no Brasil Lançando a Barbários, agora todos os automotivos Muitas coisas ao mesmo tempo Então é impossível para mim Eu não posso ficar direto nos Estados Unidos e abandonar as coisas no Brasil E a única outra forma de funcionar bem É você ter uma equipe muito bem estruturada lá nos Estados Unidos Como, por exemplo, ir participar da equipe de uma RTR E participar da equipe do Uad Bucks Como o Simon Lawson, que é outro piloto que esse ano está disputando o título Há dois anos atrás ele não conseguia nem se classificar para as etapas A partir do momento que ele foi para uma equipe estruturada Ele começou no primeiro ano já a disputar o título Então, assim, faz muita diferença, né? A gente poder estar numa equipe estruturada para poder estar disputando lá É uma das coisas que a gente está trabalhando Esse Magic Extreme, né? Esse ano já me deram uma estrutura animal Então eles estão entendendo e fazendo parte desse projeto que eu vou começar agora E para o ano que vem a gente deve ter uma estrutura melhor ainda Em vários termos, né? Desde pessoas trabalhando no carro e tudo mais Então a gente decidiu tomar esse tempo para eu poder trabalhar no Corvette Então, assim, com esse tempo que eu estou tomando dessas etapas Nós vamos ter ali três ou quatro meses de trabalho em cima do carro Podendo testar, podendo fazer ajustes, podendo ter quilometragem no carro Até para tomar uma decisão Que a gente tem que tomar essa decisão Eu não posso tomar ela ano que vem, senão não dá tempo Então a gente tomar uma decisão também O que a gente faz com o Corvette É o carro certo para a gente insistir mais um ano? Não, a gente tem que mudar ele E eu nunca tive o tempo de poder ficar treinando e testando o carro e desenvolvendo ele Então a gente vai fazer isso agora A gente vai ter esse tempo A gente vai ter alguns meses de trabalho em cima do carro Realmente testando, desenvolvendo ele Vocês vão entender logo, logo como que eu vou fazer isso E ao mesmo tempo eu poder colocar em prática algumas ações aqui no Brasil, né? Agora eu estou no caminho, indo lá para Interlagos Tem o Festival Interlagos Onde vou estar junto com a Pioneiro, o Pneu Store Levando um Mustangão lá, andando com o pessoal Então, tipo, eu vou poder fazer alguns outros projetos aqui no Brasil E me preparar bem para ir para a Fórmula Drift um pouco mais sólido, né? Um pouco mais preparado, com o carro mais testado A gente teve a última etapa lá em Santo Luz Onde a gente estava andando muito bem as nossas voltas de lead Eu acho que não tenho o que falar, todas muito boas As voltas nossas de chase A gente estava com um pouco de dificuldade em velocidade Que é um problema que a gente nunca teve no Corvette antes O que acontece? Antes o Corvette era um carro muito difícil de guiar Mas era muito rápido A gente mudou de marca de pneu Mudou o setup do carro Mudou várias coisas Agora ele ficou um carro fácil de guiar Mas um carro um pouco lento E a gente precisa chegar no meio termo E para chegar nesse meio termo O único jeito é testando, é treinando Que é o que eu não estou conseguindo fazer Então a gente, dando essa pausa agora A gente vai poder testar o carro Treinar ele Porque não é adiantável ir para Seattle Saindo de Santo Luz Sem poder ter feito nenhum teste Sem saber se o que eu ia fazer no carro Ia melhorar a velocidade Não ia Então assim, a gente precisa desse tempo de teste A gente vai precisar desses aí 3, 4 meses de teste Em cima do carro Para saber o que fazer com ele Saber se é a plataforma certa ou não Se a gente tem que mudar de plataforma Poder realmente fazer bastante coisa Em cima do carro Estou muito ansioso Estou muito ansioso para poder contar para vocês Tudo que a gente vai fazer Como que a gente vai fazer essas mudanças Como que, aonde que a gente vai fazer Como que eu vou ter esse tempo Para fazer as coisas no Corvette Quem que são os parceiros nossos Que vão estar fazendo isso junto com a gente Então Envolve empresas Dos Estados Unidos Europa, Brasil Vai ser um projeto em conjunto De várias empresas Logo logo vou poder anunciar isso para vocês Deixa eu dar uma retrocedida aqui O barulho desse carro O celular está tremendo mais que tudo Então estou ansioso para logo logo poder contar isso para vocês Enquanto isso Vamos acompanhando a gente Vou ter um tempo também agora Para poder dedicar um pouco mais aqui no YouTube E em outras mídias Eu vou contratar um videomaker Para poder ficar junto comigo A gente filmar algumas coisas Vocês poderem acompanhar Todo esse desenvolvimento do carro Que a gente vai estar fazendo com ele Então Espero o quanto antes poder contar para vocês Como que isso vai funcionar Eu dependo ainda Eu não quero contar Antes de estar tudo 100% pronto Vocês vão entender Quando eu contar E tenho certeza que todo mundo vai gostar E vai apoiar E meu objetivo é assim Estar cada vez mais competitivo Eu acho que hoje a gente Já demonstrou Que a gente Conseguiu chegar No nível dos pilotos Lá na Fórmula Drift Que a gente é competitivo Falta alguns ajustes ali de carro Eu digo que assim Demorou mais do que eu imaginava Para a gente chegar Nesse nível de competitividade Para a gente se sentir confortável Nos Estados Unidos Uma coisa que muita gente comenta Que me conhece Viu andando no Brasil Viu andando lá Falava Ah João Você é um piloto no Brasil E você é outro piloto lá Aqui no Brasil Você entra no Mustang E acelera Todo escaralhado Raspando no muro E foda-se tudo E lá nos Estados Unidos Eu não tinha isso E mudou Hoje eu entro No meu Corvette Também Sabendo que eu vou Entrar Raspar no muro Do jeito que eu quiser Encostar no piloto Da frente E tipo Fazer o que eu gosto De fazer Então até para mim Como piloto Está muito mais gostoso Estou muito mais feliz Hoje Guiando lá nos Estados Unidos Do que eu era Há um tempo atrás Então acho que Isso é uma coisa Que faz muita diferença Não adianta eu Eu estar lá Guiando Sem estar feliz Sem estar confortável Eu acho que esse tempo Vai ser importante Para isso também Para a gente preparar Ainda mais o carro E eu voltar ainda mais Confiante Mais feliz Guiando ele Então Espero que Vocês sigam a gente Nessa trajetória nova Logo logo Eu trago as informações Para vocês Não esqueça de acompanhar A gente aqui no canal Principalmente a partir daqui Umas duas semanas Que é quando eu volto A ter vídeos mais constantes Aqui no canal Para vocês poderem acompanhar Tudo que a gente Vai estar fazendo E quem estiver aqui em São Paulo Espero ver vocês Nesse final de semana Em um quilômetro Exit right To SPM 280 L Rod Pres Castelo Bronco Seguida 22 Lá no Festival Interlagos Junto com a Pioneiro Pneu Store Todo mundo lá A gente levando um show Para todo mundo que estiver lá Junto com a gente Valeu Abração E até a próxima E até a próxima